Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas da semana passada para a taxa de juros de 8% e crescimento de 0,34% do PIB ao final deste ano. Os resultados são do boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. De acordo com os economistas, a previsão de inflação para este ano é de 3,33%. Esse percentual está acima da estimativa da semana anterior, mas ainda abaixo do centro da meta de inflação estipulada pelo governo para este ano, de 4,5%. A balança comercial da indústria paulista teve saldo positivo de 2,9 bilhões de dólares nos primeiros seis meses deste ano, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O crescimento das exportações foi de 11,8% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Para a Fiesp, o aumento das vendas externas estão relacionadas com as ações do Plano Nacional de Exportações do governo federal, criado para aumentar a participação brasileira no comércio mundial. A Fiesp destaca também a taxa de câmbio favorável e a safra recorde da agricultura. Uma das mudanças previstas pela nova legislação trabalhista é a possibilidade da jornada de 12 por 36 horas ser estendida para outros trabalhadores, além de bombeiros civis, profissionais da saúde e segurança. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Com a modernização das leis trabalhistas, uma das mudanças é a possibilidade de todas as categorias profissionais passarem a ter uma jornada de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. Hoje em dia, a jornada de trabalho 12 por 36 é permitida exclusivamente para algumas atividades. Por exemplo, bombeiros civis, pessoal de saúde e seguranças. A nova lei trabalhista vem para poder expandir essa possibilidade de contratação para todas as demais categorias. Lembrando, a jornada 12 por 36 já é aceita pela jurisprudência e pelo Tribunal Superior do Trabalho como mais benéfica ao trabalhador. Agora, este modelo de contratação poderá ser firmado por contrato individual entre patrão e empregado, além de acordos coletivos. Neste tipo de contratação, o limite é de 48 horas por semana, respeitado o descanso semanal. E por mês, o máximo é uma jornada de 180 horas. O vigilante Jean Pereira de Moraes, que trabalha numa empresa de segurança com mais de 20 anos no mercado de Brasília, aprova o modelo. Um dia eu estou de plantão, o outro estou em casa, eu cuido da minha filha, né, e os afazeres também, no banco, o dia está de folga. E eu trabalho em outro emprego também, outra renda, né, aí para mim mais viável a escala 12 por 36. A gerente comercial da empresa defende que seria inviável seguir outro tipo de contrato de trabalho. Imagina se nós tivéssemos um período menor, uma carga horária menor, como que seria a logística de funcionários? Seriam mais funcionários, mais gasto para a empresa e logisticamente seria inviável. A possibilidade de extensão da jornada de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso para todo o mercado de trabalho está entre as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943 e reúne os direitos e deveres de empregados e patrões no país. Mas, mesmo com todas essas alterações, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. Os direitos fundamentais do trabalhador, na verdade, eles constam no artigo 7º da Constituição Federal. Então, como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT. Começam amanhã as inscrições para o segundo semestre do FIES. O prazo vai até esta sexta-feira, 28 de julho. O cadastro deve ser feito em fiesseleção.mec.gov.br E antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. No total, serão 75 mil novas vagas. Podem pedir o financiamento estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. Venda de títulos do Tesouro Direto chega a cerca de R$ 1,4 bilhão e bate recorde para o mês de junho. O valor foi o maior para o mês desde 2002. Cerca de 44% das aplicações foram de papéis vinculados à taxa básica de juros, a Selic. Mais um direito da população LGBT foi conquistado. A Receita Federal já oferece o serviço de inclusão e exclusão de nome social no CPF, de forma rápida e fácil, sem necessidade de uma ordem judicial. Vida nova e sem constrangimentos para milhares de pessoas, como é o caso da brasiliense Rubi. Desde criança, Rubi não tem dúvidas que está no corpo errado. Nasceu homem, mas conta que sempre se sentiu mulher. Por isso, há sete anos decidiu passar pelo processo de transição de gênero e vem lutando para mudar também o nome em todos os documentos. É uma luta de muitas transexuais e travestis no Brasil, porque a gente ter o corpo feminino e ser chamada por um nome masculino é bem constrangedor. Hoje, para Rubi, foi um dia de conquistas. A estudante foi à Receita Federal incluir o nome que ela escolheu e se identifica no cadastro de pessoa física. O que combina mais comigo, Rubi é uma joia rara e, para mim, tem sido uma vitória, essa nova etapa, essas novas conquistas que as travestis e transexuais vêm adquirindo. A mudança no CPF de Rubi, assim, de forma rápida e gratuita, agora é possível porque a Receita Federal autorizou o uso do nome social no cadastro. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. A medida atende a decreto publicado em abril do ano passado. O atendimento foi pensado para ele não ser burocratizado. Ele preenche o formulário, é uma declaração de vontade do cidadão, ele vem ao atendimento da Receita, apresenta seu documento de identidade e diz qual é o nome social que deseja que seja incluído no documento. Rubi ainda espera uma decisão judicial para incluir o nome social também na identidade, mas conta que a mudança no CPF já vai facilitar a vida. Quando sair a sentença do juiz, vai ser ainda muito mais fácil essa retificação nos próximos documentos também. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.